Vá morrer cidadão, vá morrer cidadão, cuidado, mano, já sei o que eu vou fazer, começando mais um vídeo com vocês, e aí cidadão, ô rapaz, ei, carrinho bonito, carro é bonito, rapaz, você pode ter um desse aqui também, você poderia me dar uma dica de como eu ganhar tanto dinheiro, rapaz, eu posso dar uma dica, entra aí mano, entra aí que eu vou dar uma dica, Pode entrar, tá tranquilo, pode entrar, pode entrar, tá aberto não? Vai lá, pode entrar, boa garoto, opa, cuidado aí doutor, pô colega, deu, pode falar, senhor, ó mano, vai ficar trancando a estrada aí, pô, esse rapaz é meu paciente, viu, cuidado com ele, correto, correto, calma aí, paciente, tá machucado? Ele tem problemas mentais, ele é meio doidinho, ih, rapaz, tá saindo do meu carro aí, mano, vai lá, Eita porra, como assim, meu doutor, tô fazendo a perna com os caras, mano, você é doido? Mano, eu não acho que eu sou doido, mano, se você não acha que é doido, eu não é doido, porra, vamos continuar, mas o doutor tá falando que você é doido? Esse rapaz aí, ele tá com depressão, eu tive que dar umas ervas pra ele, pra ele poder trabalhar, ah, correto, não, mas aí eu vou dar um trabalho pra ele aqui, que ele vai parar com isso aí, ficar tranquilo, ó, é, ele gosta de comer um pêssego, viu, a noite? Ah, pêssego é bom, pêssego é bom, deixa eu ir lá, doutor, bom trabalho, meu deus, trava muito esse jogo, véi, tá de brincadeira, véi, o que eu vou fazer? Eu vou juntar um monte de pessoa, tá ligado, mais duas, e vou levar lá no pêssego, e vou cobrar 10% de cada um, mano, pra trabalhar, tá ligado? Deixa eu ver se eu acho mais, tem mais gente por aqui, mano, você sabe se tem gente pescando? Não, não me engano não, o foco agora é pêssego, é, fazenda pêssego, pode crer, pode crer, pode crer, Tô vi gente indo pra cá, ó, eu vou juntar mais duas pessoas, Ô, meu amor, eu quero que você tivesse cuidado nesse posto aí, que geralmente você tá vindo uns carros com uns carros da 47, assaltando geral. Eita, porra, sério? Ô, cidadão, ô, cidadão, opa, 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 tá, tá procurando trabalho? Não, mano, eu quero ir ali, véi, tá ligado? Pescar, mano, só quero dar um pé, véi. Ah, pescar é bom, pescar é bom, mas eu sei a gente que ganha mais dinheiro, véi, se quiser trabalhar aí a gente tá indo. Qual? A gente tá indo pro local que dá mais dinheiro. Beleza. Se você quiser ir, é só entrar no carro aí, mano, bora. Beleza, vamo lá. Só tem que pegar mais um, aí quatro pessoas fica melhor. Vambora, mano, tô recadando todo mundo aqui, véi. Sabe que ali no posto tem mais alguém? Não, se você não ia nesse posto. Ué, por que eu não posso ir no posto? Como é que é? Não pode ir lá no posto não, tá tendo roubo? Eu, toda vez que eu vou entrar lá pra vender meus peixes, eu sujo os dois que tá num carro preto. Deixa quieto, se passar da nossa frente aqui, eu atropelo eles, mano. Nossa, ideia, mano, tem bandidinho, tem bandidinho, beleza, mano. Deixa quieto, então, ó. E vem tentar roubar. Vem tentar roubar que vocês vão levar meu carro, vocês vão ver. Ah, não tem ninguém ali, só passar ali no peixe, se não tiver ninguém, a gente vai nós três mesmo. Beleza, beleza. Vambora, eu queria fazer quatro pessoas, mano. Que eu quero ganhar uma grana, tiozô, tá ligado? E o carro preto lá, não é aquele lá? Não, é um... É um... É um Cadillac. Ah, pode crer, pode crer. Ô, seu polícia. Opa, ligado. Tem um carro preto roubando o pessoal aí, hein. Cuidado aí. Qual o preto? O cara falou que é um Cadillac, eu acho. Não sei, não. Ok. Cadê ele aqui? Eu vou passar pra rádio aqui. Correto, correto. Muito obrigado aí, senhor. Vambora, vambora. Isso aqui, gente. Já cagou é todo jeito. Para no trânsito, tá aí, pô? Ah, passa por cima, tiozão. Apressado do caralho, velho. É, pô, tá achando que ia beber. Encontra aí, pô, para não conversar. Encontra aí. Chega aí, então. Chega aí, então. Chega aí, então. Qual o problema, irmão? Não, entra ali para não conversar, velho. Não, corre aqui, ó. Não, mano, tu bateu no meu carro. Chega aí, fala aí, mano. Não, entra ali para não conversar, velho. Fala aí, tem boca não, mano. Entra ali para não conversar aqui, ó. Pode conversar, mano. Eu sou lá... Papagaio, irmão. Ô, cara, que negócio pra pagar. Tem dinheiro, tem dinheiro, irmão. Tem dinheiro, corre, corre. Cara, que nesse dano. Corre, Diário, corre, corre. Cara, que se dane, mano. Vão te roubar, vão te roubar. É esses dois caras que tem a K-47, corre. É os dois mesmo? Claro mesmo. Bateu, vai pagar o porcento aqui, ó. Eu vou pagar, vou pagar o porcento. Cara, eu vou pegar na raia, cara. Eu vou pegar, eu vou pegar, tiozão. Vai pegar o caralho. Seu carro é fraco. Seu carro é fraco. O cara veio passar de mim aqui. Isso. Corta essa porra aí, mano. Corta essa porra aí, mano. Vem, re-pegar, vem, pegar. Corta essa porra aí, velho. Vou derrubar essa bosta aí. Vem pegar, tiozão. Re-pegar, tiozão. Vem pegar, tiozão. Encosta, velho. Encosta. Aqui não pega não, tiozão. O carro do carro deu pau, mano. É isso mesmo, tiozão. Não é assim, quando vem atrás de nós. O vermelho tá indo, velho. O vermelho também tá indo. O vermelho também tá indo. Nada, mano. A gente fugiu desses caras aí. Esses caras tão vindo atrás de nós do nada, velho. Isso daí. Não fiz nada, mano. Nossa, a cidade ali vai carregar, vai travar o jogo. Por que eu capotei o carro, não, né? O carro do carro do carro... O carro dele pegou fogo, velho. É isso aí, tiozão. Se ferrou. Caralho, o carro do carro pegou fogo, velho. Eu dei uma fechada nele e ele bateu lá, filho. Caralho, meu total. Cadê o outro que tava aqui, mano? Cadê o outro que saiu, mano? O carro saiu, mano. Eu nem vi pra onde que ele caiu. Aqui sempre trava nessa casa. Puxi, velho. O moleque ficou sem carro, velho. Se ferrou, mandei ficar vindo atrás, tiozão. Não tinha feito nada, mano. Caralho, mano. Falou que eu bati no carro dele, olha as ideias. Falou que bateu... Não é, velho. Isso é louco. Dá nada, dá nada. Já era, a gente já sumiu já da vista dele. Tem que mudar a cor do carro, né, caralho. Tô legal, mas onde é que muda, você sabe? É, só denunciar pra polio, assim. Pode crer, pode crer. Mas você sabe onde que muda a cor do carro? Mano, eu também não sei, não, velho. Será que tem como, mano? Ou é só compra no outro mesmo? Ah, se nem der, mano. Eu vou entrar aqui, ó. Eita, cara. Deixa eu seguir estraziando que eu quebro o meu carro. O cara bateu com tudo na parede, velho. Isso é louco. Caralho, foi top essa, mano. Eu dei uma fechada que o bicho bateu bonito, velho. Não falei, mano. Meu carro é lerdo, olha o tamanho do bicho. Eu tento passar que eu fecho. O carro preto também, lá, né, se fodeu. Os dois, aí os dois, os dois quebrou, mano. Os dois, os dez. Deram uma hora, deram uma hora. Falei pro papai não vir atrás, mano. Meu carro é lerdo, mas olha o tamanho. É. Já era, tio. O negócio é a gente chegar primeiro na polícia, né? Aí, a carteira de motorista sabe quanto? Tá 1500. Ah, que boa. Porra, pior que o trabalho deu errado, hein, mano. A gente vai ter que ir na polícia primeiro. Se nós encontrar ele de novo, fodeu. Ah, aí a gente dá outra fuga, pô. Não pega, não. Ih, até ele consertar aquele carro dele. Ih, é mesmo, mano? Me guia aí, me guia aí, me guia aí pra onde eu tenho que ir pra chegar lá na cidade de novo. É o quê? Me fala pra onde eu tenho que ir pra me chegar lá na cidade de novo. Vira aí a direita. Direita, de boa. Vambora, hein. Vamos voltar, mano. A gente segue retão. Cara, eu não sei o que aconteceu com o outro que tava com nós aqui, velho. Eu acho que o carro dele, eu acho que sei lá também, né, mano? Se pá, pegou fogo também. Não, o cara que tava com nós aqui, pô. Ah, é. Então, eu só vi ele saindo do carro, tá ligado? Eu acho que... Ah, se ele abrir a porta e... Ah, é. Que vacilão. A gente só vai reto, mano, aqui. Eu acho que é a gente... A gente segue reto aí. Cara, é grande, mas é bom. Aí você chega lá na cidade. Precisa virar pra nenhum lado, mano. Caralho, velho. Cara, a gente salvou nós agora, enfim. Você tá ficando doido, velho. De um lado os caras... Brotou, velho. Vou frear aqui devagarzinho. Mano, quando eu olhei pra trás do carro, tava me pegando fogo, velho. Isso foi bom, isso foi bom, velho. Mas a gente tem que chegar na polícia logo. Otário, meu, mano. Muito burro, velho. Eu acho que aquele carro lá preto lá tava armado, velho. Também acho, velho. E do nada ele fala pra conversar, mano. É, pra poder conversar o caralho, mano. Tem que denunciar pra polícia agora, mano. Aí chegamos. Vamos ver se a gente acha que a polícia, viu? Aí avisa. Nada aqui. Tá de boa, tá de boa. Nada, nada, nada. Tem sempre nessa reatória. Aí, os peixes tão sendo vendidos lá no mercado ainda? Cara, a última vez que eu fiquei sabendo era no posto. Porque antes a gente vendia lá no posto, não era? Agora tem um bagulho aí de entregador de peixe. Se eu não me engano, é ali no meio do mapa, tá ligado? Porque eu acho que a gente tem que ir lá pra vender os peixes. Mas tá ganhando mais, será? Olha lá, qual trampo legal? Ó, pêssego. Vende o pêssego na loja do posto. Esse pêssego aí, mano. É, o pêssego é onde eu ia levar vocês lá pra pegar, mano. Eu vou levar, calma. Aham. Cadê a polícia, velho? Se bater aí no posto, mano. Ele pode tá aí no posto comprando os negócios de ferramentas. Tá não, tá não, tô tranquilo. Aí, aí, ó. Ô, senhor, ô, ô. Ô, polícia, ô, polícia. Ô, senhor. Sabe aquele carro preto que tava parado aqui? Sim, é, eu tô comprando ele. Então, eles eram atrás de mim. Eu consegui quebrar os dois carros só fazendo manobras ali. Se você me seguir, eu levo onde tá eles. Só me seguir. Agora, agora. Olha lá, outra, outra viatura chegou. Eu vou te deixar no posto, ok? Foi aqui, não foi que a gente entrou? Foi, foi, foi. Vou ouvir os caras, velho. Os caras vão tá por aqui, mano. Foi, foi aqui mesmo. Mas cadê a polícia, porra? Tá vindo aqui a polícia, mano. Qualquer coisa, mete bala nos caras. Cadê? Putz no reto aí. O carro preto tinha ficado aqui, não tinha não? O peto sim, né? A outra polícia, ela tá achando que o cara tá perseguindo você, Daniela? Acho que não, eles estão em conversa lá. Acho que não dá, né? O outro foi aqui, ó. Liga o farol aí pra ver melhor, pô. Tá tudo escuro aqui. O cara conseguiu fugir, mano? Aí, ali, ó. Aí, 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 ó. Cadê a polícia, mano? Ali, tá vendo, tá vendo? Olha, um carro do indivíduo tá aqui, ó. Um é esse aqui, ó. Talvez. Deve tá na redondeza aí. Cara, que treta do caralho, velho. Tô forçando as vistas pra ver aqui, Daniela. Eu também, mas acho que já era. Vou deixar pra polícia isso aí, mano. Vamos pegar a pêssia, mano. Você sabe onde que é o local de pegar pêssia, mano? Ó, deixa eu ver aqui. Neguinho aí. Eu tenho que voltar? Olha isso aqui, olha aqui. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali. A polícia não viu? O cara acabou de passar aqui, policial. Ô, Superman, o cara passou de cabalho. Acabou de passar aqui, o preto. Ah, correto. Ok, ok. Caramba, vazar daqui, tio. Vazar, vazar, deixei de pôr por isso aí, mano. Os cidadãos não devem ter saído lá daquele, dessa cidade. Não é possível eles verem andando com a cidade, tá ligado? Nada, ele tá por ali. É, ele tá por ali naquela cidade. Onde é que é o negócio do pêssego, você sabe? Ó, tu vai virar à direita agora. Direita? É, é essa direita aí, ó. Pô, foda aquele cara vir atrás e tentar roubar a maia. Só seguir retom, velho. Aquele cara vermelho, velho. Aquele ficou no prejuízo, velho. Então, então. Tem que pagar no posto ali e botar gasolina rapidão, velho. É só, você tem que sair do carro, velho. Vou ali comprar umas comidas também. Caraca, que massa, botando gasolina no carro. Tem que apertar o botão aqui até... Gasolina cheia. Eu peguei a mais barata, velho. Cadê você saber? Bora, bora, bora. Bora, bora, tiozão. Bora, antes que apareça aquele carro de novo. E aonde que é? Bora, vamos pra onde agora? O negócio do pêssego, porra. O negócio do pêssego? Deixa eu ver aqui. Já deu treta pra caralho. Vamos fazer o negócio do pêssego logo pra ganhar dinheiro, velho. Ó, segue reto aí. Depois você vai virar direito. E vira aí. Aí você vai virar à esquerda. Ixi, ó o carro limpo. Você quer o cara, velho. À esquerda aí, ó. Ô, senhor, calma aí, ó. Ô, 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 parou, 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 parou. Ô, rai, o que você fez do meu carro aí, mano? Porra. Ô, colega, você tá na contramão, velho. Não, mano. Eu fui virar ali, você deu a ré, porra. Caralho, deixa eu tirar o carro daqui, velho. Ele ali viu tudo, ele viu tudo ali. Eu também, mano. Eu nem como subir ali, calma aí. Tá doido, eu nem vou dar a ré, velho. Eu vi aí na contramão aí, hein. Acho que você não viu, não, mano. É uma vada da Kitts, ó. Eu tava dormindo, não, Victor. Vamos lá, vamos lá. O cara que se dane esse cara, eu vou embora. Isso, vira aí, adiante. Vai mesmo, vai embora, seus trucos. Ah, vai parar. Aí você vai seguir recalhando aquela maçãzinha ali. Nossa, é isso, vamos embora. Foda se aquele cara aparecer lá, já era, mano. Porra, e esse carro aí, mano? Será que... Não, o carro que o cara tava lá, que tava tentando parar a gente, era aquele de corrida. Tomara que você esteja certo. Até porque se ele tivesse visto a gente, eu acho que ele teria vindo atrás da gente, né? Encosta, encosta. Chegando, encosta, encosta. Corre, 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 corre. Encosta. O encosta é o caralho, vambora. Quebra o carro dele de novo. Fica vendo aí, eu acho que eles vindo, mano. Nossa senhora, de novo esses caras, velho. Porra, viado, porra. Gente, você acha que é a touro o carro, velho? Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, caralho, ele tá querendo acertar o meu. Ele tá querendo acertar o meu. Ele até vazou daqui, mano. O cara me atropelou, caralho. Ai, não, mano, eu não aguento, velho. Mas o carro pegou fogo, isso que é bom. Meu Deus, velho. Que isso, cara? Meu Deus, velho. Cara, é dois caras. A segunda vez que eles tentam, mano. Meu Deus, velho. Acha a polícia, tenta achar a polícia. Acha a polícia. Eles vão estar lá naquele lugar, porra. A gente decorou aquele lugar, porra. Tô ligado, tô ligado. Mas vamos ver se a gente acha ela rápida pra pegar eles. Ah, não, eu não aguento, velho. Isso é louco, velho. Tenta achar rápido. Pior que eu acho que as polícia tudo tá lá, né, velho. Foi, foi. Olá, olá, olá. Sedão vermelho apreendido. Boa, boa. É aquele carro lá. Agora eles vão perder o outro. Vamos lá, vamos tentar achar ele. É, é. Qual é o nome daquele carro, velho? Esse carro aí que você tá? Esse aqui é o Bentley. Qual? Bentley. Ah, beleza. Denuncia pra polícia o nome do carro e a cor dele. Mano, a gente tem que pegar as características do cara, mano. Não deu pra ver, velho. Nem deu pra ver direito, se não me engano. Ele tava com a camisa azul, igual a minha, mano. Não sei, velho. Não tenho certeza. Vamos ver se as polícia ainda tão lá. Eu acho que não, porque eles falaram que foi apreendida, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Só que aqui. A polícia, a polícia. É um carro igual o meu aqui, só que preto. Tá lá perto da pescaria. Segue a gente, segue a gente, polícia. Bora, leva ele lá. Calma aí, que a polícia saiu do carro, calma aí. Eles tão sem gasolina? Ué, que que é isso? Será que ela tá sem gasolina? Ih, tá sem gasolina. Vambora. Tá, 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 tá. Bora, bora. Polícia sem gasolina é foda. Nem que eu parei o meu antes. Pera aí, seu carro é mais rápido que o dele, eu acho, né? Sei lá, velho. Sei que bicho é bom. Caralho, velho. Duas, três fugas, velho. Mano, é o terceiro carro que você faz os caras pegarem fogo, velho. Caralho, três fugas, velho. Cê é louco. Espera os caras aí, velho. Cadê os malucos? Vocês tão vendo? Parece que tá de jegue, velho. Ui, cadê? Que isso aí, velho. Volta lá pra... Ah, tá, eles ali, ó. Cê sabe, né, onde é que é? Onde é que ele parou? Sei, sei. Se eu não me engano, o polícia lá vai prender aquele carro preto também. É, então, tô esperando eles pra levar lá. Ih, acho que eles vão levar aquele carro primeiro. Eles vão levar o carro vermelho primeiro pra prender. Então, é... É... Vamos esperar aqui, vamos esperar aqui. Era aí, não, era? Ali, ali, eles tão vindo ali. Aqui é DP. Era ali embaixo, eu acho, porra. Eu sei, porra. Tô esperando eles. Eles vão ali, ó. O carro vermelho ali. Ali, 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 ó. Ali, ó, na esquerda ali. Ué, calma aí, calma aí. Que o carro lá deu pane, o carro lá. Eles tão falando com o cara, acho, do Anony lá. O carro do olho dele deu pane. Caralho, eles vão prender o carro do cara mesmo, ó. Já era, tiozão. Ih, caralho. Toma. Deixa eu vou lá ver se o carro tá lá ainda, velho. Cê viu onde que eles pararam? Ó, meu irmão, eu achei você de novo. Ó, você aí de novo, rapá. Rapaz, a gente já saímos de três fugas já, velho. Quanto você tava aí? Três fugas? Rapaz, três carros pegou fogo. Mano, ele acabou de fazer um carro pegar fogo ali, velho. Foi aqui, não foi o... Eu vi as duas vezes que o carro pegou fogo. Só não tô vendo o carro mais. Não, foi aqui não. Eu lembro que ele tinha atravessado a terra. Eu lembro que ele tinha atravessado a terra, mano. Mas como que terra? Ele foi lá pra baixo, na areia? Não, não. Eu tava na fuga de um carro preto? Ah, a polícia tá vindo ali, olha ali a polícia ali. Foi por aqui, policial. Foi por aqui. Foi por aqui que aconteceu o negócio. Foda, é porque o meu carro lá deu pânico, aquela porra. É, eu vi. É, eu vi. Eu não sei como é que o carro pegou fogo, pegou fogo, cara. É a viatura que o governo dá, pô. É, ia ter essa. Aí não corre porra nenhuma também. Os caras correm mais que a gente, é foda. Eu vou andar por aí, se eu achar eu falo pros senhores aí. Mas é um carro igual o meu, preto. Eu sei como é que é. Eu não sei já dentro do seu. Vamos lá. Mano. Você lembra que ele tinha cortado a terra? Eu não vi, que eu tava focado no olho e retrovisor. Ele tinha cortado uma terra, mano. Não era ali, velho. Sei lá. Ele tinha cortado uma terra ali atrás da gente. Aí ele começou a pegar fogo. O cara tava achando que o carro era um cavalo, pô. Passando em cima de um monte de... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá pra aquele negócio do pêssego e seguir o caminho que a gente foi. É, vocês vão ter coragem de ir no pêssego fazer o negócio? Porque os caras vão pra lá. Ele sabe que a gente tá vindo lá. Vamos lá no pêssego. Vamos lá no pêssego. Vamos ver se os caras tá lá. Mas dá um isso aí. Se você vê algum carro perto lá, tu vaza dali, Manoel. É moroso, é moroso. Qualquer carro. Azul, branco, vermelho, preto. Azul, sei lá. Então, o preto que tava perseguindo nós, eu vi ele... É, aquele preto, ele pegou fogo e ele voltou com outro carro e a gente pegou fogo ele de novo. A polícia saiu lá no pêssego lá, Racho. Vamos tentar trabalhar, guys. É nosso objetivo, mano. Ó, eles falam pra gente parar ali em cima. Aí nós correu. Ó lá, 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 eles lá. E aí, eles, mano, a polícia vai pegar. A polícia é de mansinha, ó lá. Ixi, a outra já tava aqui, já, velho. Achei esse carro aqui. Ó esse carro aqui. Vamos tentar ajudar? Vamos tentar ajudar? Quer ajudar aí, filha? Ó, polícia, vamos empurrar aqui, vamos empurrar aqui. Empurra aí. Já deu, 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 já deu. Valeu. Já, beleza, beleza, beleza. Caralho. Falei que eles iam vir no pêssego. Os caras encontraram, os caras encontraram, mano. E a gente vai fazer o quê? Vai ficar no pêssego? É, eles foram aqui, virou aqui em cima. Aquele carro, o Pedro foi pra cá. Não, eu sei, a outra polícia já foi atrás, já. Mas e a gente? Vai arriscar? Sim, sim, bora pra cá, bora pra cá. Não, velho, velho. Mas a polícia tá atrás, porra. Mas é, então, mas e se der um negócio da polícia? Vamos lá, então. Porra, velho, isso vai dar. Vamos rapidão aqui, então, mano. Será? Vamos mexer o carro, a gente divide. Como é que faz isso aqui, que eu não sei? Vai, vai, calma aí. Bora, bora. Será que é aqui nesse ícone? Ó, acho que tem gente aí, cuidado, calma. Tem gente aí. Aqui, aqui, aqui. Vai na árvore, vai na árvore. Cuidado aí que tem uns trouxas querendo roubar os outros aí, mano. Eita, tô ouvindo o carro ali, ó. Eita, velho. O que? Ixi. Sai, para, para. O que é que você correu? O cara tá lá no fundão correndo. Polícia? Tá atrás do carro preto. Rapaz, a gente tá tomando muito aqui, velho. Acho que é melhor vazar, velho. Melhor nós ficarmos no peixe mesmo. Vamos andar, vamos pegar outra coisa, então, velho. Vamos vazar, vamos vazar, velho. Melhor, melhor. Daqui a pouco, vamos vazar daqui. Isso vai dar muito ruim, velho, se continuar aqui. Vamos lá pro peixe, guys. Então é o seguinte, mano. A gente vai fazer outro trampo aqui. Então vocês vão continuar no próximo vídeo, velho. Será que a polícia pegou aquele para lá, velho? Nesse mesmo horário. Cara, tomara, mano. Vamos descer, qualquer coisa. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like. Amanhã no mesmo horário vai ter outro. Então valeu, falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.